Mil toneladas de responsa nas costas Insistindo em fazer rap nesse país de bosta Se por acaso der errado eu me aposta Mil chaps não é problema pra quem veio da roça Já tô acostumado, eu compartilharia Minha terra reina, meritocracia Lugar conquistado, me privilegia É o teste pra ver o quão sujo eu seria